39 anos, o 36º título e muito dinheiro Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo em duplas Conquistou o ATP 500 na terra do Goku Oi, eu sou o... O brasileiro que fazia dupla com o McDonald's Que infelizmente não é o Ronald Não me diga Arrasou com um brasileiro e a sua dupla espanhola E o Marcelo não conquistava um título desde 2020 Agora, conquistou Parabéns, parabéns Tu já foi melhor, hein? Parabéns